Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a personalizarem 3 capas de caderno Os modelos que eu vou ensinar são esses aqui Redes sociais Bazinga de Big Ben Jury E The Walking Dead E essa personalização é uma ótima opção pra você Que sobrou muita folha no seu caderno no ano passado Mas já está enjoado daquela capa Você quer reaproveitar o caderno, mas não quer mais aquela capa E também é uma ótima opção pra você Que quer aquele caderno caríssimo, inspirado na sua série favorita Mas não tem dinheiro pra comprar É só você personalizar em casa Que esses modelos aqui são super baratinhos de fazer E no próximo vídeo de DIY Volta às Aulas Eu vou ensinar vocês a personalizarem coisinhas pequenas Como lápis e canetas E vou ensinar a fazer uma ponteira super fofa Pra você colocar nos seus lápis e nas suas canetas Então já vai se inscrevendo aqui no canal Pra não perder o próximo vídeo, combinado? E se você gostou dessas capas aqui Não esquece de ir curtindo o vídeo Isso me ajuda muito ao vídeo ter mais alcance E mais pessoas poderem assistir Então é isso meus amores, vamos aprender a fazer os cadernos? Bom, amores, pra personalizar os cadernos A gente vai precisar de lápis ou canetas Papel pra gente desenhar os moldes Tesoura pra cortar A gente vai precisar de tintas Eu escolhi essas cores aqui Amarelo, vermelho, marrom, branco Um pincel, uma régua Algumas cartazonas coloridas Essas cores aqui Verde, amarelo, azul, branco, vermelho Laranja e preto Esse laranja aqui, na hora que eu vou fazer Vocês vão ver que é opcional Pode ser de outra cor, pode ser preto ou branco mesmo Vamos precisar também Desses negocinhos aqui Esses brindinhos alco-adesivos Esse aqui é opcional também E vamos precisar de cadernos pra gente customizar Eu tô com três cadernos aqui, tá bom? Então, pra começar A gente vai pegar um dos cadernos Que a gente for começar E vai tirar esse aramezinho dele aqui Esse espiral Agora, amor Já tirei o espiral do caderno Vou pegar a capa dele aqui E vou cortar uma cartilina vermelha Mais ou menos do tamanho da capa Um pouquinho maior E aí, ó Eu vou deixar uma beiradinha de mais ou menos Um centímetro aqui em volta De todos os lados Aqui embaixo também E aqui do lado interno Eu vou deixar exatamente Onde acaba o caderno, tá? Eu não vou deixar um centímetro não Vou marcar aqui com lápis Pra saber onde é que eu vou cortar Agora eu vou pegar a cartilina branca Vou pegar um pratinho assim pequeno E vou marcar um círculo, tá? Eu medi aqui no caderno Na capa Tem que ser um círculo Que caiba dentro da capa do caderno Então você Se você tem um pratinho Um potinho Qualquer coisa Que caiba aqui dentro da capa, tá? Eu vou marcar aqui E vou cortar um círculo branco Aí, amor Eu cortei um raio E cortei as letras do bazimba Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse raio E vou desenhar aqui Com a cartilina preta E depois vou desenhar Com a cartilina amarela Aí eu vou recortar Dois raios O preto Eu vou fazer um pouquinho maior Do que o amarelo Aqui, amor Eu comecei a cortar os raios Eu desenhei de lápis Pra vocês verem Eu vou cortar assim O preto Como eu tinha falado Por fora do lápis Assim, ó Um milimetrozinho só Só pra ele poder ficar Um pouquinho maior Que o amarelo Tá vendo? O lápis ainda tá aqui Eu fiz de lápis Porque eu quero apagar depois Se eu fizer de caneta Depois não vai dar pra apagar Agora o amarelo Gente, eu vou cortar Por dentro De onde tá o lápis Pra não aparecer o lápis E depois que você cortar Você vai colar Um em cima do outro E eles vão ficar assim Tá vendo? Um leve contornozinho preto Em volta do raio amarelo Ó, agora eu vou fazer A mesma coisa com as letras Eu vou cortar amarela E preta Sendo que preta Um pouquinho maior, tá? Aqui estão as letras E aí eu volto Pra mostrar pra vocês Depois que vai tudo cortadinho Bom, amarelo Já terminei de cortar Todas as letras Estão aqui no cantinho E agora eu vou colar Todos os pedaços Todas as partes Eu vou começar a colar Esse círculo branco aqui Na capa vermelha Bem centralizado, tá? Deixa eu passar Um pouquinho de cola aqui Não precisa passar muita cola Que depois a gente vai Entapar com o contact Esse lado aqui Deixa um pouquinho menor Do que esse lado de cá Tá vendo? Porque aqui ainda vai ter o espiral Agora eu vou colar o raio Primeiro eu vou colar Um em cima do outro Depois eu colo os dois Aqui no caderno Não vou colar muito centralizado aqui Porque ainda vai ter que botar as letras Então eu vou cortar E colar ele um pouquinho Mais pra baixo, tá? Aí eu centralizei mais ou menos Onde vai ficar Lembrando de deixar um centímetro Aqui desse lado Pra poder botar pra trás Que a gente vai usar depois E um pedacinho aqui Pra poder botar o espiral, tá? Agora vamos colar as letras Bom, amor Essa minha capa já tá seca Já colei todas as letras Já tá tudo pronto Eu vou virar aqui A parte de trás da capa Pra poder colar ela agora aqui Essa pontinha aqui da folha Eu vou dar uma cortadinha Diagonal aqui Diagonal aqui E agora eu vou passar cola aqui Em volta Se você quiser Você pode passar cola nessa parte aqui também Mas eu acho que não tem necessidade Porque depois eu vou botar o contact também Agora pra finalizar Eu vou pegar um pedaço de papel contact Transparente E vou colar por cima Pra dar um acabamento mais bonitinho E também pra proteger a capa do nosso caderno Essa parte do papel contact É opcional, tá? Aí vai ficar assim E do lado de dentro Eu vou pegar mais um pedaço de carturina branca E vou colar aqui por cima Pra dar um acabamento mais bonito E aqui meus furinhos eu não vou cobrir Eu vou cobrir só essa parte aqui Antes dos furinhos Agora, amores Eu vou fazer os furinhos aqui, ó Pra poder passar o espiral Eu marco aqui do lado de dentro Mas faço o furinho desse lado Porque aí vai ficar Um acabamento mais bonitinho, tá vendo? Aí é só fazer isso Em todos os furinhos E aí no final vai ficar assim A capa do caderno Eu peguei todo o resto do caderno aqui, ó E já bati assim Pra ficar bem certinho aqui do lado Vou pegar o espiral E vou começar a colocar aqui Sempre da parte da frente pra trás Não começa daqui de trás não, tá gente? Mas daqui da frente pra ficar certinho Bom, amores, aí Quando você terminar de colocar o espiral Vai ficar assim Tá pronto o seu caderno Ele fica branquinho E aqui fora ele fica assim Bom, ó Pra fazer o próximo caderno Eu vou recortar a carturina branca Naquele mesmo esquema que eu recortei A vermelha no caderno do Basimba Agora eu peguei a carturina colorida E recortei vários logos de redes sociais Eu escolhi o Snapchat O Facebook O Youtube E o WhatsApp Que são os que eu mais uso Mas você pode fazer com o que você quiser Pra fazer o Snapchat Eu recortei duas pontas minhas Um preto e um branco O preto um pouquinho de nada maior do que o branco Só pra poder dar um contorno Cortei um quadradinho amarelo E arredondei as pontas Pra fazer o Youtube Eu cortei um quadradinho do mesmo tamanho do amarelo Arredondado as pontas Vermelho E um triângulo branco arredondado também Pra fazer o do Facebook Eu também cortei um quadrado Com as pontas arredondadas Todos são do mesmo tamanho Eu medi todos um em cima do outro Pra poder ficar igualzinho E cortei aquele Fzinho Do Facebook Pra fazer o WhatsApp Três balõezinhos iguais Iguais não O verde é um pouquinho menor O preto e o branco São praticamente do mesmo tamanho O preto é só um milimetrozinho maior Só pra poder dar o contorno mesmo O verde aqui dentro E cortei um telefonezinho branco Pra ficar o símbolo do WhatsApp Por que eu cortei esse preto aqui? E esse preto aqui Nem tem o símbolo do WhatsApp Mas eu cortei Porque como a capa do caderno Desse branca Se eu deixasse só o branco Não ia aparecer, tá? Isso aqui é só pra dar um sombeado Pra poder aparecer E todos esses quatro Eu vou colar aqui Na partida branca Que vai ser a capa do nosso caderno Bom, amores Eu posicionei aqui mais ou menos Como é que eu quero que fique Eu escolhi essa ordem aqui E eu vou começar a colar agora, tá? Bom, amores, eu já colei Todos os simbolozinhos das redes sociais aqui Agora eu vou virar aqui de costas De papel E eu vou colar Essas beiradinhas aqui Igual eu fiz no outro caderno do Basinha, tá? Vou cortar aqui as pontinhas E vou colar certinho E eu volto pra mostrar pra vocês Bom, amores, eu já colei aqui As beiradinhas do caderno E cortei um pedaço de cartolina Que eu vou colar aqui Pra dar um acabamento Na parte interna, tá? E agora eu vou botar o contact Agora, amores, essa parte aqui é opcional Eu vou pegar esses brilhinhos autodesivos E vou colar uma camada aqui Na parte de cima E vou fazer a mesma coisa Na parte de baixo Depois é só a gente fazer Aqueles furinhos No mesmo esquema que eu fiz do Bazinga Pra poder começar A colocar o espiral Quando eu acabar de colocar o espiral Eu mostro pra vocês Ele prontinho E aí já coloquei o espiral E ficou assim o caderno Tá pronto Ficou branquinho por dentro Bom, amores, eu cortei uma cartolina branca aqui Mais ou menos Do tamanho da capa do caderno Que eu vou fazer Um pouquinho menor, tá vendo? E aqui é menor também Pra não cobrir esses furinhos do espiral Pra fazer isso aqui A gente vai precisar de tinta Vermelha, amarela, branca E marrom O branco e o marrom são opcionais Porque eles não vão aparecer muito Mas eu vou fazer tudo Pra ficar bem certinho Vocês vão entender Eu vou fazer um degradê Começando do marrom Vermelho, vermelho, amarelo e branco Nessa ordem Que vai fazer tipo um pôr do sol, sabe? Vou começar a fazer pra vocês verem Deixa eu só colocar um jornalzinho aqui pra proteger Pra não sujar mesmo Agora eu vou pegar um pouquinho de marrom E vou passar aqui na base do papel Eu vou puxando ele suavemente aqui pra cima Pra ficar mais clarinho E aqui na beiradinha eu quero que ele fique bem escuro Eu vou passando só o pincel seco mesmo A gente vai escalar ele aqui pra cima Agora eu vou pegar o vermelho Vou passar aqui por cima desse marronzinho que tá borradinho Pra misturar Vou pôr um pouquinho de pincel No jornal mesmo Tira excesso de marrom Vou pegar mais vermelho Agora eu vou fazer a mesma coisa Deixar o vermelho bem fraquinho aqui Só com o pincelzinho sujo mesmo Agora eu vou pegar o amarelo Vou passar um pouco aqui em cima desse vermelho Formar o laranja Se você tiver uma tinta laranja Você pode colocar uma tinta laranja aqui Em vez de misturar o amarelo com o vermelho Mas aqui eu não tenho tinta laranja Mistura bem com bastante paciência Até que dá certo E aí eu pego mais tinta amarela Misturo bem aqui Pegue mais amarelo Amarelo é a tinta que a gente mais vai usar Na verdade De amarelo tudo aqui E aqui nesse topozinho Vou passar a tinta branca O branco é só pra fazer uma amarelo clarinha aqui no topo Não sei nem se essa parte vai aparecer Vai falar a verdade Por isso que eu falei que o branco é opcional O marrom também Mas esse desenho fica completo Bom amor, depois que você pintar vai ficar mais ou menos assim A sua mão vai ficar mais ou menos assim Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar isso aqui secando no ladinho E vou preparar o resto da capa Essa aqui é a capa que eu vou usar Eu peguei um pedaço de cartolina preta Sendo que essa cartolina é um pouquinho maior que a capa Naquele mesmo esquema que a gente fez as outras capas Aqui tem que ser do mesmo tamanho E aqui do lado sobrar um pouquinho pra gente colocar Dobradinho pra dentro depois E imprimi essa imagem aqui Que é a imagem que eu vou usar em cima daquele pôr do soco A gente vai fazer o que? A gente vai recortar aqui por dentro E essas letras também E eu vou fazer isso aqui tudo com cartolina Nessa cartolina preta Eu vou cortar aqui primeiro o molde Aí eu mostro pra vocês como é que eu faço o resto depois E eu vou deixar essa imagem disponível lá no blog Pra quem quiser baixar Vai estar aqui embaixo do vídeo O link certinho, tá? Bom amores Eu dobrei aqui a cartolina preta Mais ou menos Pra eu ver o tamanho de papel Que vai aparecer na capa Tá vendo? Eu tirei um pedaço aqui Que eu dobrei Que é a parte que vai estar o espiral Então eu não quero fazer desenho nessa parte E essa parte aqui Vai ser a parte que eu vou dobrar Pra dentro do caderno, tá? A parte da cartolina que eu quero aproveitar É essa parte aqui Que tá dentro dessas partes que estão dobradas, tá? Essa é a parte central Eu já recortei aqui, ó Do ladinho As letras do Walking Dead Que tava no desenho E cortei a parte interna do desenho Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar Vou colocar o desenho aqui Exatamente onde eu quero que apareça Dentro dessa parte aqui que eu falei E vou começar A desenhar com o lápis E aí depois que eu desenhei Vai ficar mais ou menos assim Eu aumentei um pouquinho aqui Porque eu achei que tava Muito pouco espaço Pra poder aparecer depois A gente vai recortar agora Aqui essa parte interna Igual eu fiz nesse papel E essa parte aqui da cartolina Vai sobrar Então eu vou fazer o que? Eu vou pegar as letrinhas Que a gente vai precisar De The Walking Dead E vou desenhar aqui Nessa cartolina Pra poder reaproveitar mesmo Bom, eu já cortei aqui a figura Cortei as letrinhas também Que eu vou usar Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a pintura que eu fiz Já tá sequinha Secou toda a tinta E agora eu vou planejar mais ou menos Como é que vai ficar Esse desenho Eu acho que vai ficar mais legal Se aparecer um pouquinho mais de amarelo Sabe? Porque vai aparecer amarelo clarinho Amarelo escuro Laranja Todas as coisas E se botar pra baixo Vai ficar muito vermelho Só com laranja Então eu resolvi botar Um pouquinho mais pra cima E aí pra poder caber aqui na capa Essa parte que vocês estão vendo Que eu vou ter aqui dobrada Aqui na cartolina Tá vendo? Vai ficar um pedaço de sobrança Então eu vou cortar um pedacinho Dessa parte aqui de baixo Pra poder ficar bem centralizado Essa parte amarelinha aqui Tá? Vou passar cola aqui em volta Que fica mais fácil Aqui nos lejinhos Agora pra finalizar o desenho Aqui da frente Eu vou colar as letrinhas Bom, mas eu Botei mais ou menos aqui Onde eu quero que fiquem as letras Centralizei elas Agora eu vou começar a colar Bom, eu já colei tudo aqui Aqui dentro a capinha Agora eu fiz um pedacinho De cartolina laranja E vou fazer Esse forro aqui de dentro Eu acho que esse laranja Vai combinar bem Com essa parte aqui de fora Tem um pouquinho de laranja também Agora eu vou começar A colocar o papel contacte, tá? Começar aqui pela parte de dentro Esse caderno aqui É o único que eu recomendo Que você coloque contactinho mesmo Assim, que eu acho Que não é uma coisa opcional Pra proteger aquela parte da tinta, sabe? Os outros ainda dá pra ficar sem Mas esse aqui Eu não recomendo ficar sem, tá? Agora, mesma coisa dos outros cadernos Só fazer os furos aqui E colocar o espiral, tá? Vou fazer os furos aqui E depois que eu colocar o espiral Eu volto pra mostrar pra vocês Ele prontinho, tá? Porque essa parte eu já filmei E você já sabe mais ou menos como é E esse é o resultado final Amores É legal que eu escolhi um caderno Que o espiral dele já é preto, sabe? Então combinou bastante Esse foi o vídeo de hoje, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado E não se esqueçam de ficar de olho Porque em breve vai ter O próximo vídeo de DIY Ensinando a fazer as coisinhas pequenas, tá bom? E deixa eu mostrar pra vocês como ficou Ó Do Walking Dead Foi o último que eu fiz Ficou assim Ó Por dentro ele ficou Assim Laranjinha O de Bazinga Por dentro ficou assim E O das redes sociais O das redes sociais Ficou assim É isso, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo